Música Vamos Senhor Vamos Senhor Vamos Senhor Vamos Senhor O nosso corpo, a nossa voz, a nossa dança Dá uma respirada Ó A sobra é Cheira o fogo E a sobra a vela A sobra a vela Cheira o fogo A sobra a vela A sobra a vela Acalmando o nosso coração Estou já louvando o nome do Senhor Não sei se está ainda não Pode ficar em pé ainda Mas a gente vai agora se deixando um pouco Entrando já no nosso clima de oração Também já Entrando neste clima Nesta segunda noite Em preparação para a festa de Nossa Senhora das Graças E a Virgem Maria Aquela que foi repleta Do Espírito Santo Ela deseja também nesta noite Desceder para que Mais uma vez Que o Espírito Santo Seja derramado em nossos corações Para que mais uma vez Experimentemos da Graça De Deus em nossas vidas Para que mais uma vez Nesta noite Saiamos daqui Alimentados Saciados pela Graça de Deus Então nesta hora Vamos pedir a presença do Espírito Santo Para que o Espírito Ele venha já preparando o nosso coração Para vivenciarmos Esta segunda noite de retrito Que o Espírito Santo Ele venha Adentrando na nossa intimidade No mais profundo do nosso Senhor E que possamos mais uma vez Nesta noite Experimentarmos O amor de Deus Experimentarmos Da Sua Misericórdia Experimentarmos Da Sua Graça Então com este canto Vamos pedindo E suplicando A presença do Espírito Santo Sobre nós Amém. Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Venha nos rodar, todo o meu ser Venha em ti o meu ser O meu lugar, o meu pensar O meu lugar, o meu ser Espírito, Espírito Santo de Deus Vai pedir na presença do Espírito Vai cantando isso, Espírito Espírito Por isso vem, Espírito Santo sobre nós Espírito Santo de Deus Espírito, Espírito Santo de Deus Espírito Visita cada um nesta noite Senhor Venha, Espírito Santo E cada um que nesta noite veja A este lindo, a este local Pode sair daqui de novo lado pela Tua presença Espírito Santo Pode sair de novo lado, Senhor, pelo Teu amor Espírito Santo É que o Espírito Torna nova todas as coisas, Senhor Espírito Santo Por isso torna novo Novo nosso coração Desta noite Renova nossa fé Renova nosso compromisso, Senhor Contigo com a comunidade Renova-nos por inteiro, Espírito Santo Espírito Santo Tira tudo aquilo que é empecilho Para que a ação de Deus Na nossa vida Derruba todas as barreiras Todas as praias Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Espírito 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 Santo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Amém. em nós somos Teus filhos ó Pai estamos reunidos em Teus nomes somos Teus filhos ó Pai estamos reunidos em Teus nomes ó Pai que impertuoso vem deste lugar fortalece o que é pra o teu poder com o teu cor das estelas do céu só pra hoje só pra hoje vem Espírito vem Espírito Santo vem ó vento e perdoa vem deste lugar vem deste lugar fortalece o que é pra com o teu poder com o teu poder com o teu poder vai do céu só pra hoje só pra hoje aqui vem Espírito Santo vem vem ó 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 rogai por nós santamente em Deus então vamos nos sentar um pouco nos preparar para iniciarmos a nossa segunda noite o nosso dia de preparação para a feita Nossa Senhora graças graças